E pra cá de manhã começar a lavar roupa E lá a gente conversa, certo? Pronto, prevença, chegamos Tô aqui já na casa de manhã Já estendi algumas roupas já A máquina Tá batendo Né? Graças a Deus Pronto, aqui é a casa de manhã Não vou poder mostrar lá dentro, porque tá escuro Porque tá sem, no momento, tá sem energia lá dentro, né? Por isso que eu não vou mostrar Mas vou chegar aqui pra poder fazer uma limpeza Que a mãe me pediu Pra poder fazer uma limpeza, você sabe, né? Quando a gente se molda, a gente olha pra trás, menina O negócio ficou feio Aí eu vim aqui pra poder fazer uma limpeza Ela já me pediu E aí eu vou chegar lá, mãe Eu vou chegar, e ainda não cheguei aqui ainda, né? Mas eu vou limpar E quando eu limpar Aí eu gravo pra vocês Aí vocês vêm Né? Como é aqui a casa de manhã Aqui tem essa escada aqui Essa escada aqui dá pra Pra cada minha irmã Cada minha irmã aqui em cima Pronto Aqui Hoje É sobre lavar roupa, né? Sabe como é diferente? É tão diferente lavar roupa Onde tem espaço Onde tem um quintal Alguma lavanderia É muito diferente É disso que eu sinto falta De um espaço É disso que eu sinto falta É falta Né? De uma lavanderia Vai casa Muito pequena Pra lavar roupa É muito ruim Eu confesso a vocês Eu não gosto do lavar roupa Eu só lavo roupa Porque realmente Precisa Mas eu não sou muito fã De lavar roupa, não Ou seja, eu não gosto De lavar roupa E é dando espaço Pequeno, estreito Aí comprita Aqui não é que tem espaço Queria que tal É isso Que eu Almejo Né? E a casa Lagoa do Carmo Tem A casa Lagoa do Carmo Tem Tal Tem espaço Mas eu dou Graças a Deus Vem Graças a Deus Pela casa Que hoje eu tenho Porque a casa Que hoje Eu moro É um presente Que Deus deu Gabinho Pra minha família E a lagoa do Carmo Também foi outro presente Que Deus Me apresenteou Né? Porque é só Deus Que faz isso Ó Deus Vai tudo Eu não coloco A mão na máquina Quando ela está ligada Uma vez a minha prima Bruna Ela levou um choque Ela lavou roupa A máquina estava ligada Na tomada Ela desligou a máquina e foi pegar roupa Ela levou um choque Eu já sou medrosa Fazer isso, faço nada Então, minha filha Nunca coloque a mão na máquina Quando ela estiver na tomada Tire da tomada para poder Você tirar a roupa do dentro Não confie Eita bênçãos Nem consegui terminar de lavar a roupa Porque já está ficando escuro Olha como é que está aqui Cheio de luz Está escuro Cheio de luz Já lavei Estantão de roupa Estantão de roupa que vocês estão vendo Lavei E aí está faltando roupa Está faltando Está faltando Lavar as roupas jeans Que são as calças jeans As bermudas jeans E está faltando Lavar as roupas brancas Eu lavo Assim, né? Camisas Depois Colção Aí fica o sol Deixo o grosso Que é as roupas jeans No finalzinho Os brancos Nem só É o que está faltando Os brancos Nem só é roupa jeans Porque realmente Tinha muita roupa Né? E eu estou passando Para a situação de água Lá em casa Eu não tenho sistema E para piorar A bomba Quebrou Né? E aí O negócio é complicado Enquanto a manhinha Não alugou isso aqui A casa dela Né? Eu peguei e vim para cá Mas Essa boquinha De recorrer para a casa De manhinha Vai acabar Então Deus quiser Essa água vai Vai se organizar Né? Eu espero, né? Porque É complicado Aqui a gente passa Quatro dias sem água Né? E tem momento Que o lugar De o povo ligar E ligar realmente Com o preto Para vir forte Não liga Aí liga pela metade E a água vem fraca Né? E quando Chega a água Você tem que ligar Logo a bomba Para poder encher as coisas Porque se você Não fazer isso Você vai sofrer Né? A água fica fraca E você tem que encher as coisas De balde e balde Né? Eu passo por isso aqui É por isso que a gente está Agilizando Né? A cisterna Da nossa casa Lagoa do carro Nós só vamos se mudar Para lá Quando tiver A cisterna E o muro Oi meu lindo Quer fazer xixi? Na casa de vovó Tem banheiro Agora eu vou Lavar a máquina Né? E vou guardar Lá dentro Pronto Só isso que eu vou fazer E vou para casa Para casa Né? Organizar também Lá em casa Porque lá em casa Hoje não tem nada Mas eu vou organizar Que eu tenho que organizar E amanhã Se Deus me permitir Estarei aqui novamente Né? Vamos lá É... Tirar a extensão Porque essa extensão É lá de casa Mas O Ilamis Meu sobrinho Colocou ele Subiu com a extensão E completou Com a minha irmã Para poder Conseguir lavar a roupa Porque se não Eu também não ia conseguir Se não tivesse a extensão Como eu ia lavar a roupa aqui Nesse escuro E o muro está passando Por esse processo aqui Vê? O muro apagou A conta de energia Dessa casa Mas não sei o que está acontecendo No sistema lá Que não ligaram A energia Né? Aí amanhã Vem para cá Para o Recife Para poder Organizar Esse negócio Porque É muito ruim E tem de organizar Bem rápido Porque em qualquer momento Né? Ela tem de vir também Para organizar a casa Para poder alugar Então bora Antes que fique pior A escuridão Acabei de chegar Aqui de novo Como eu disse para vocês Que ontem não deu Para terminar Porque foi muita roupa Acabei de chegar Aí quando eu chego Como é que está a roupa Gente Os arames não Suportou O peso E arriou Agora vai eu tirar Os compros Que está BZ Quase chuto E para poder Organizar os arames É minha filha Eu já pensei Que as coisas Estavam indo bem Ô Jesus É assim mesmo Né? Portanto É que lavou Quase tudo Vou começar agora A lavar o resto Vou apoiar O que está Mais chuto Misericórdia Ô Jesus Vai aí Eu não acredito Numa coisa Dessa não Viu? É isso Pronto Vamos lá E adeus Esqueci a extensão Aí mandei o Ellison E voltar E casa novamente Pegar a extensão Para poder começar A lavar roupa Era já para estar aqui Né? Desde manhã Mas eu tive de organizar O almoço Acabei de vir E hoje também Não me enci muito bem não Hoje não me enci minha Sei lá Sem minha Sem força Sem qualquer desânimo Tô com vontade de dormir Pode ser que tô Precindando alguma vitamina Né? Mas hoje não me enci bem não Eu vi aqui Porque realmente Eu tenho que terminar De organizar Sem roupa, né? Hoje graças a Deus Tem que ter um sozinho Viu? Graças a Deus Sozinho abriu Tá nubrado Mas tá com sol Lógico que vocês repitem Né? Tá com sol Mas eu vou cuidar Ficar aqui conversando Bora ver o que eu vou fazer Aqui agora Né? Vão voltar fazer o que? Vídeo pro canal O canal dele E tu também Tá gravando pro canal dele Viu, gente? Desculpei Tem quatro anos Mas tá aí, ó Logo, logo Tão famosinho Pronto Pronto A extensão chegou Agora vou lá em cima Pra poder ligar a máquina Né? Já tirei os panos Do arame E aí vou colocar tudo em volta Coloquei aqui Pra começar a estender de novo Vou lá em cima Pra poder ligar A extensão Pra poder lavar a roupa E a hora Corre Vai vir Olha que princesa Mais linda Olha que coisa Mais gostosa Oh, menina Oh, coisa gostosa Pronto Eu vou ligar aqui Pra poder começar Lavar a roupa Eu vou ligar aqui 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 eu posso pegar e te dar e você me bota ai pode pode tu vai me ajuda ai pode pegar e me dá tu me ajuda o senhor fica cobrado um ano e aí 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 Se inscreva no canal 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 Deixa teu joinha Deixa teu comentário Porque vai ajudar Essa família a crescer Tá bom? Até o próximo vídeo Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí